Fala galera, tudo beleza? Eu espero que todos estejam bem, guerreiros e guerreiras que estão se preparando para esse concurso da EAM. Vamos ver aqui o que estudar na frente de física. Nesse vídeo eu vou te falar de algumas mudanças que teve no edital, vou te falar de algumas mudanças que teve no concurso nos últimos anos, tá legal? E a gente bate um papo aí sobre isso, qualquer dúvida deixa no comentário aí embaixo, tá bom? Vamos lá, Escola de Aprendizes Marinheiros, pessoal, o vídeo é sobre isso, é, o vídeo é sobre EAM, Escola de Aprendizes Marinheiros, tá? Ele tá aí em cima na propaganda. Bom, saiu o edital, pessoal, saiu. O edital, pessoal, ele saiu, eu deixo aqui embaixo na descrição do vídeo, cara, você vai fazer um concurso, você tem, você tem, é seu dever ler o edital, tá? Se você vai fazer a sério, né? Lógico. Então, vamos lá. O edital, ele saiu no dia 13 do 12, tá bem pequenininho, mas eu falo para vocês, vai ser que eu printei da própria página da Marinha, tá? Ele saiu no dia 13 do 12 de 2023. Então, saiu agora semana passada, tá? Em relação à data que eu tô, ainda não sei quando eu vou subir esse vídeo, mas em relação à data que eu tô fazendo esse vídeo, é recente. E a prova é em abril, é comum, é normal, tirando a época da pandemia, a EAM fazer prova ali em abril, às vezes no iníciozinho de maio, mas é mais normal em abril. Então, você que tá se preparando para um concurso desse, tu não pode esperar passar as férias de janeiro, Natal, Ano Novo, Carnaval, para depois começar a se preparar. Não, cara, você tá dando um tiro no pé. Você tem que começar a se preparar o quanto antes, tá bom? Então, vamos lá. Aproveita as férias, aproveita agora o final de ano, aproveita o Carnaval, ó, para meter, meter bronca nos estudos. Depois, mais pra frente, você vai ter muitos anos ainda para aproveitar isso tudo, tá? Quando é a prova? Tá pequenininho, mas eu falo para vocês aqui. A prova, pessoal, ah não, primeiro, o período de inscrição. O período de inscrição, ele vai do dia 29 de janeiro, então vai abrir dia 29 de janeiro, para você fazer a inscrição, e se encerra dia 18 do ano. Eu tenho que ter um período muito longo para você se inscrever. É óbvio que uma maioria deixa aí para a última hora, mas aí o período é longo. Fica aí, né? Fica aí a minha recomendação. Faça o quanto antes. Abril dia 29, já se inscreve dia 29, dia 30, já emite boleto. Virou o mês, já faz o pagamento. R$40,00, como sempre, né? Isso se manteve. Estão cobrando aqui, ficou por cima aqui. Estão cobrando aqui, olha, que é o período, tá? Estão cobrando aqui R$40,00 de inscrição, beleza? E temos 600 vagas. O número de vagas é uma coisa que tem caído bastante na prova de ano. Você pega aí anos anteriores, volta aí muito, não, volta aí meia dúzia de anos, chegava quase mil. Teve ano mais atrás, ainda passava de mil, sabe? Tem caído, tem caído. E a procura tem aumentado, né? Veio da oferta e da procura. No que isso influencia na prova? Muita coisa, já vou falar disso. Bom, quando é a prova? Na data do meu aniversário. Na data do meu aniversário. Você nasceu dia 13, Brasso, foi? Nasci numa sexta-feira 13 e santa. É mole? Então, dia 13 de 4 de 2024, data da prova da EAM, beleza? Na frente de física, o que temos aqui de novidade? Então, assim, eu vou até comentar algumas coisas aqui do edital, mas o importante aqui é o que chegou de novidade, que teve mudança no edital na frente de física. Então, na parte de mecânica. Deixa eu até sumir daqui. Essa parte aqui, pessoal, não teve alterações. Vocês precisam prestar muita atenção, porque mecânica é um tema super recorrente nessa prova. Então, conceito de movimento e repouso, MU, MUV, alguns gráficos do MU e do MUF. Cuidado aqui, não precisa estudar o gráfico de aceleração, em função do tempo, ele não é pedido, não está em parênteses. As leis de Newton em suas aplicações. Energia, aí você tem ali potencial cinética, conservação, conceito de trabalho e potência, isso tudo vai estar dentro de energia. É importante ter uma recorrente nessa prova. Na parte de justiática, sem novidades, conceito de pressão, né? Estive em Pascal, beleza? Já tem muitos anos aqui que não é cobrado empuxo. Teve até um ano que caiu, eu ajudei a galera a montar o recursozinho e tal. Então, não precisa estudar empuxo. Se cair empuxo, a gente entra com o recurso e tal, e anula a questão. Tá legal? Então, na parte de justiática, só isso. Eu vou deixar aqui, na descrição do vídeo, para você que quer... Pessoal, está difícil de investir agora e coisa e tal. Tem isso gratuito aqui no canal, né? Tem. Então, eu vou deixar um cronograma para a Yama, para você seguir pelo canal, tá? Mas, é fundamental você ter um bom livro de física, tá ok? Tem que ter um bom livro de física, com exercícios resolvidos, com os comentários das questões, não só os vídeos, tá? Que é para você conseguir aí, gabaritar essa prova. Vamos lá. Na parte de termologia, é onde tem a novidade, tá? Então, aqui nessa parte, é onde teve mudança. Conceito de temperatura e calor sempre caiu. Essas escalas termométricas, pô, cara, sempre caem, né, professor? Isso. Isso aqui não é novidade. Equilíbrio térmico, calor sensível e latente, sempre teve lá e tal, calor específico. Tudo bem nessa parte aqui. Agora, isso aqui não. Isso aqui é novidade. Dilatação térmica, de sólidos e de líquidos, não é uma matéria bobinha, não. É uma matéria... Tem aqui no canal também, tá? Tem uns seis vídeos lá, provavelmente seis, sete, seis. Seis, seis vídeos lá, tá? Que primeiro eu falo da dilatação térmica dos sólidos e depois a dilatação térmica dos líquidos. Existem questões simples dessa matéria? Claro que existe. De qualquer matéria existe. Mas também tem umas trolhas que eu não sei o que vem, que ela vai mandar por aí. Mas eu sei de uma coisa. Lembra da história que eu estava falando para vocês, da lei da oferta, da procura? Tem muita gente querendo, né? Isso e coisa e tal. Beleza. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ir mudando o tom da prova. Então, lá para 2015, 2016, a prova deixou de ser voltada, né? Só tinha que ter o diploma do ensino fundamental. Beleza? Passou a ser ensino médio. Tinha que ter o diploma do ensino médio para poder, né? Não só não fazer a prova. Fazer a prova até pode. Mas, na data que você for chamado lá, você já tem que estar com o diploma do ensino médio para poder começar o curso. Então, entendam o seguinte. Assim que teve... Isso na frente de física. Assim que teve a mudança de fundamental para médio, a EAN, a banca, veio gradualmente, aos poucos. Não foi um, sabe, direto não. Mas, aos poucos, 17, 18, 19, 20, 21, 22, veio subindo o nível da prova de física e mudando o tom das questões. Que antes eram mais, assim, questões que você encontrava em livros e apostilas de ensino fundamental para questões que você encontra cada vez mais próximas das que a gente vê em livros de ensino médio. Sabe? Isso veio mudando. E, de três anos para cá, teve uma, sabe, teve uma mudança significativa no nível da prova. Então, se você quer garantir uma daquelas 60 vagas, tem que se preparar bem aí na frente de física. Tá? São dez questões, tem que se preparar bem. Tá legal? Bom, vejam. Processo de propagação de calor e transformações gasosas, incluindo esse cálculo aqui do trabalho, né? Tem várias transformações gasosas, mas ele quer também o cálculo do trabalho. Isso aqui também já estava. Então, a novidade está nessa parte aqui. Bom, aqui em ótica, sem novidades, sempre vai ter questões de ótica nessa prova, tá? Sempre. Às vezes, questões bobinhas de princípios da óptica geométrica. Às vezes, questões bobinhas de reflexão e espelhos, né? Ou, às vezes, não. Tem situações aí, lembro de situações aí que a banca botou questões mais pesadas com cálculos ali para você fazer duas, três... utilizar duas ou três fórmulas diferentes para você chegar no final, tá? Bom, vem. Ondulatória está sempre presente, algumas matérias pipocam, alguns conteúdos aparecem, depois somem, aparecem e somem. Óptica, ondulatória e eletricidade, não existe prova de AN sem esses temas. Não existe. Não existe. Está sempre lá, pessoal. Está todo ano. Tá bom? Então, vamos lá. Na parte de ondulatória, sem novidades, novidades, você vai ver ali o que é a onda, características, comprimento de onda, amplitude daquela danação toda sobre o som, que tipo de onda é o som e coisa e tal, equação fundamental da ondulatória. Sem novidades aqui nessa parte. Eletricidade, continua os processos de eletrização, tá? Na parte eletrostática, só isso. Depois vai para a eletrodinâmica aqui, com o conceito de circuitos, primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm, tá? Amperímetro, voltímetro, é comum também cobrarem, né? Dentro desses circuitos aqui, chave, curto-circuito, esse tipo de coisa, né? Consumo de energia elétrica, isso aqui, sem novidades também. Magnetismo, na parte de magnetismo mesmo, você tem aqui os ímãs, sem novidades nessa parte, campo magnético da Terra, tá? A bússola. E a única parte de eletromagnetismo, que não é magnetismo, é eletromagnetismo, é esse experimento que eles pedem aqui já tem muito tempo também, que é o experimento de Ohr-Static. Só, né? Só. Sem novidades nessa parte também. Então, recapitulando. Até agora, pelo que eu vi no edital, esse ano, não pode ser retificado depois, mas esse ano, na data que eu baixei o edital, esse ano não tinha nada falando sobre poder usar calculadora comum, tá? Então, pode ser que isso mude depois. A prova tem subido de nível, então você tem que chegar bem preparado na frente de física. Eu ouço colegas de matemática falando, vocês podem procurar isso melhor em canais de matemática, mas falando que a parte de matemática também tem subido de nível. Então, você tem que chegar bem preparado que o número de vagas deu uma enxugada, tá legal? É aquela história, né? E tem muita gente querendo. pra quem tá podendo. Ah, sim, vou deixar aqui embaixo, então, na descrição, três coisas. Link pra baixar o edital, link pro cronograma, lembrando que não adianta só assistir vídeo, você tem que se preparar, tem que resolver questões, isso, cara. Física, você só aprende batendo a cabeça, tá? E vou deixar o link pro meu curso também. Aí tu vê lá o vídeo de apresentação do curso, se você gostar, se você curtir, você assina, tá? Se você estiver podendo investir. Vale muito a pena, porque lá no curso tem, além das vídeo-aulas, tem os exercícios, aí além dos exercícios tem o resumo da aula, além do resumo da aula, todos os exercícios, todos, estão resolvidos em vídeo. Depois tem os testes propostos, que é onde eu coloco as provas anteriores, coloco também colégio naval, EA, ESPCS, coloco várias questões ali gradualmente subindo o nível pra galera se preparar bem. Depois dos testes propostos vem os simulados por área, depois vem os simulados duros, enfim, tem muito mais coisa, tá legal? Pra quem quer gabaritar realmente sua prova. Valeu? Se vê aí na próxima. Tchau, tchau.